Fala pessoal começando mais um vídeo aqui ruas de Zurique e aqui do meu lado está a ópera de Zurique nesse momento que eu tô gravando aqui que eu comecei a falar vocês não vão enxergá-la mas eu vou dar a volta aqui no quarteirão tá e vocês vão comigo enxergar a grandiosidade dela ela tá bem aqui do lado atrás desse dessa construção aqui de cor marrom vamos lá vamos batendo esse papo e conhecendo aqui um pouquinho da Opera House eu não sei pronunciar eu acho que é isso Zurique Opera House que é um dos pontos turísticos aqui mais importantes de Zurique tá vamos lá dobrei aqui na rua principal aqui tá o rio tá legal vamos fazendo essa caminhada aqui comigo estamos passando aqui por uma espécie de alguma coisa tipo um toldo tem na rua acompanha comigo para você não se perder ali tá o rio já gravei vídeo lá e aqui a gente vai batendo papo até chegar aqui na grandiosa Opera House eu já vi de longe ali no momento que eu dobrei a rua que tá tendo alguma coisa ou vai ter não sei com relação a um festival de filme e aí tem muito equipamento lá na frente eu não sei se é algum espetáculo externo envolve iluminação som tem muita coisa lá bom aqui a gente já começa a enxergar tá tem aqui o Bernard Barcafé que deve ser os olhos da cara você ao lado da Opera Opera House esse meu alemão tá difícil hein eu vou subir aqui a escadinha aqui vocês já consegue visualizar é algo realmente grandioso e eu confesso a vocês que eu tô emocionado muito emocionado de estar aqui muito legal gente só que a praça que eu falei ó ali vai ter o Zurich Film Festival edição número 19 e aí tem muito equipamento de som de iluminação eu trabalho com isso né meu ouro bate logo nessas coisas tá e aqui está gente a Opera House aqui tem um bar café chamado Bernadette então pronto gente mais um vídeo de registro para a história a história da minha vida né não é a história geral mas a história da minha vida não interessa se vai ter uma pessoa assistindo se vai ter duas eu quero deixar tudo registrado aqui nesse canal as minhas aventuras as minhas vitórias as minhas conquistas tá tudo registrado aqui eu estive aqui ó Open House Zurich Pessoal deve estar dando risada aí assistindo ao vídeo e é isso vou subir na escadinha aqui para terminar aqui de cima com essa vista aqui da praça que fica de frente para a ópera temos uma estátua aqui eu não sei o que significa mas vou fazer minha foto com ela óbvio né a gente tá viajando meu amigo a gente tem que registrar tudo tá bom e aqui está a ópera house que maravilha valeu pessoal olha a bandeira da Suíça ali essa é Zurich cidade mais importante aqui uma das cidades mais importantes da Europa diria né principalmente no que se refere a economia tá bom um grande abraço gente obrigado por me acompanhar em mais essa aventura aqui em Zurich e aqui no meu canal também tá bom grande abraço fique com Deus um super beijo no coração de vocês e que toda essa energia positiva que eu estou sentindo aqui vá para sua casa mil vezes mais e acerte o seu coração e a sua família tá bom um abraço tchau tchau